Arte de Varal, camisetas personalizadas, faça sua estampa e receba em sua casa, entregamos em todo o Brasil, www.artedevaral.com.br Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada, e hoje estamos aqui por aquele no scope maroto que a gente fazia antigamente com o Rogério Plays, mas hoje temos aí o Chaser Game junto, fala aí Chaser Fala Johnson, fala Rogério, tamo aqui hein, vamos bagaçar geral Show de bola aí Rogério? E aí, beleza galera? Trouxemos um carinha novo aqui pra vir pro meio dessa loucura aqui que eu e Johnson já faz algum tempo, então vamos ver como é que vai ser aí, se alguém vai ter que dar o killzinho pra mim e o Johnson É, demorou então, é isso aí direto com o Chaser Mas beleza rapaziada, vamos lá então, a galera que não sabe ainda o no scope funciona assim, só pode matar um no scope maluco, matou com o scope tem que dar o kill pros dois inimigos Matou na faca o kill pros dois inimigos, acabou a munição da sniper, os dois kills pro inimigo Eu já vi o maluco aqui que é o Chaser, tá paradinho ali, né Chaser, safado? E ele não tá de colete de reconhecimento, mas vamos lá, vamos começar a brincadeira e vambora Já levei Gastei três e levei uma É, Chaser, malandrão Só que aqui, não adianta o cara querer matar um atrás do outro seguidão, que ele acaba ficando sem bala, entendeu? E aí, custa um kill Tem que cuidar pra não gastar munição, né? Tem que ser bem consciente pra não ficar Tem que ser preciso, na verdade Para, Rogério Eu tô vendo o que vai acontecer aqui já Cadê o Rogério, please? Coitado do Chaser, tá estrupadinho ali Tá feia a coisa Estrupado literalmente Vamos lá, moleque Opa Opa Eu ouço, eu ouço tiros Estão atirando nas costas aqui Ai Caramba Boa, Chaser Foi dentro da orelha Coitado, não teve jeito Aham Colou Nossa, o cara é perigoso, velho O cara é perigoso Eu acho que vou me esconder lá no fundo do cemitério Eu só dei aquele tequinho seco, tá ligado? Opa, Rogério Que lindo o fio Caraca, velho Acabou minha bola Toma Matei bem na hora Ai, caramba Sai, Rogério Oh, tanquei Tanquei Não, não pegou Toma, agora pegou, hein Eu vi o Chaser já Que miséria, mano Eu vi o Chaser, cadê tu? Tu já me viu, né? Caramba Ai, que safado Caramba Não, o Chaser é perigoso, cara O Chaser... Tá susto, cara? Tá treta ele, hein? Não, o Chaser é ninja Galera, eu usei o passe VIP aqui sem querer, é costume Foi mó usar ele Nossa, velho Meu Deus Toma, toma Cara, é demais, hein? Sai, Rogério Ai Nossa, vesguei agora, hein, Rogério Agora eu vesguei ali Ó, tiro Meu Deus Ai, eu levei Toma na bunda, Rogério Meu Deus do céu Como é que tá? Como é que tá? Tá bom Tô tranquilo Tô favorável agora, hein? Tá nada Tá tranquilo, Rogério Tá nada Tá suave, Rogério Cara, o cabelo turbinado aqui Galera, eu vou pedir pra vocês deixarem um like aí também E também aí, dá um pause no vídeo ou no final Mas dá um pause no vídeo aí Visita o canal do Chaser Não acredito Os dois continuam só, maluco Os dois continuam só, meu jovem Eu vou economizar bala Caramba, foi os dois? Eu falei O que eu tava dizendo mesmo? Ah, pra vocês darem um pause no vídeo E na descrição aí É um canal do Chaser e do Rogério Faz favor, dá pra ir lá Se inscreve e depois visita lá Pra tá assistindo os outros vídeos aí na parada Ó, brincadeira, cara Ó, tá de zoeira já Vou matar de longe Vou matar de longe Levei ou não? Ó lá Não, errei Nossa Eu ia mandar o tiro lá do meio da... Ah, não passou lá as panas em mim, Rogério Eu falei que eu ia acertar, mas errei Ai Tu sou com quem? Ah, do lado, Jones Do lado, Jones Nós estamos vendo demais hoje A sorte A sorte me abandonou Aí o Chaser perigoso tá vindo Lá vem ele no meio do mazoléu ali Correndo, pulando Não se arrastejando Não? Você tá é doido, Rogério Ai, tá bom Ah, tá em corpo Caraca, velho Eu só matei uma vez só Credo É O negócio aqui tá cruel Pô Esse mapa aqui Esse mapa é demais Opa, matei o Jones Ui, Rogério Cadê o Jones? Ah, safado Ah, safado Opa Tô com o kill Nossa, deu tempo ainda Caramba, Rogério Tá bom, hein Já escuto tiros Vindo tinino aqui Quanto acaba aqui? Meu Deus Em 15 Acaba no 15 Acaba logo Pelo amor de Deus Que eu tô em segundo Vamos lá O Rogério imitando, hein Agora o Rogério ligou lá, hein Chaser Liguei Esse era meu medo O Rogerão ligou lá Maraca, velho Pura pressão Puro medo E não Aqui o barato é louco, velho Ai, ai Errei Ah, não tem É Eu tô Eu tô Eu tô Enjoado hoje aqui Você tá Você tá Você tá Você tá foda Tô enjoado aqui Quer dizer, puxar Tô aqui, ó Aê Uh, tankou, hein Nossa senhora Nossa senhora Como assim, meu? Como assim? Caramba Você é louco meu, irmão? Eu ia passar tudo nos dois, cara Acabei morrendo Poxazer Poxazer Vamos errar tira aí, fazendo um favor Tá feia a coisa, viu Velho, eu acho que eu tô melhor no no scope do que com o scope, pô Ai, ai, ai Colado é mais difícil Na verdade eu nem atirei, mano Eu vacilei Olha daqui na cabeça, hein Passa aí de novo Passa, safado Ai Boa Eita, Rogério E, Rogério Caralho, estamos chegando, hein É só correndo que eu consigo fazer isso Então fica parado Cadê? Cadê? Cadê os mitos? É, eu tô fugindo dos seis Ai, caraca, é o Chazer aqui, mano Ai Ô, Rogério Ai Aonde que eu peguei, mano? Ai, Jones, valeu Chazer E é isso aí, galera É, dá like aí nesse vídeo Vai lá Assiste o vídeo lá Da camerazinha do Chazer Vai lá, assiste lá No meu canal também E vamos ver como é que foi os headshots e os double kill Cheio de bola, Chazer, contigo aí É isso aí, John É isso aí, Rogério Obrigado a vocês serem me convidados Eu nunca tinha jogado esse modo, né Muito legal, por sinal É, realmente, coração vem na boca, né Emoção é lá em cima Você não tem onde mirar, né Mas muito legal Galera, não se esquece de dar o like nesse vídeo aí, tá E compartilhar aí, beleza Forte abraço a todos aí Show de bola Rapaziada, eu vou fazer um desafio aqui Antes de acabar o vídeo com o Rogério e com o Chazer Eu quero um X1 de apenas no scope Entre os dois apenas Eu quero ver o que vai dar nessa parada E eu quero assistir esse vídeo aí, beleza Então deixa aí o desafio O que vocês acham aí? Aceita ou não? Bora, sim, com certeza Vamos aí Demorou então, rapaziada Deixa o like aí Não esqueçam que o canal aí do Rogério e do Chazer Vai estar na descrição do vídeo Like, favorito, compartilha Ficando por aqui Até o próximo vídeo Aquele abraço E fui! Fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL